Opa aí galera, tudo bem? Boa noite! Galera, essa semana foi uma das semanas mais difíceis, mais tensas pra dublagem E eu soube que até comentar e homenagear que nós perdemos três grandes ídolos Três grandes gigantes da dublagem Que na qual eu admiro, sempre vou admirar o trabalho deles E é fácil você achá-los A começar com Dário de Castro Dário de Castro, ele foi praticamente um dos patronos da dublagem Uma das pessoas que efetivamente falando, ajudou e contribuiu pra que todos nós desse meio Que na qual eu faço baixo também como tradutor Estivessem aqui E ele se sacrificava por muitos do Rio de Janeiro Pra quem não conhecia e não lembra da voz dele Ele era conhecido como o Russell Crowe Nos filmes, por exemplo, Gladiador Ele chegou a fazer os galãs da Disney Como o John Smith de Pocahontas Já fez inclusive, que muitos não se lembram mais E foi uma das vozes da dublagem de O Corcunda de Notre Dame Na versão live action Que teve alguns anos Já fez inúmeros personagens O segundo que faleceu logo em seguida Um dia depois Foi o Carlos Marques Carlos Marques foi um outro lendário dublador Que se aposentou em 2018 Mas ele fez uma contribuição gigantesca Nesse meio Fazendo uma das primeiras vozes do Peter Parker O clássico Homem-Aranha Ele deu a voz ao Gato Garfield Deu voz também A outros personagens icônicos Como o Patolino e o Hortelino Além do Gaguinho Também Foi um grande É um grande ator Eu pesquisei o trabalho dele Foi um trabalho Fora do comum E agora a última Que infelizmente faleceu vítima Os dois primeiros faleciam vítimas Da Covid-19 Mas A última Que faleceu recentemente Foi vítima de um AVC E de complicações Da Deste caso Foi a Ana Lúcia Menezes A Ana Lúcia Menezes É uma dubladora que morreu muito jovem Há uns 45 anos E foi uma das grandes nomes Da dublagem Ela era conhecida Por ter feito a Gwen De Ben 10 Ela que também deu voz A Amy Rose Nas animações de Sonic Nas últimas produções de Sonic Também deu voz A Missa Money Death Note Fez inúmeras Inúmeras personagens Crianças Ela tinha uma facilidade tremenda Por fazer isso Era uma das amigas Dubladoras De Peppa Pig Que incrível que pareça Era a filha A Bia Menezes Que Ela herdou Essa vontade dela Na dublagem E seguirá em frente Independente ou não Do que acontecer A história da dublagem Sempre vai dar crédito A todos Vivos Ou as que nos deixaram E Eu faço aqui Minha homenagem A esses três Grandes dubladores E devo confessar Porque não tenho Ultimamente Homenageado Eu confesso Está muito difícil E Eu também Eu tenho que confessar Para vocês Eu fiquei um tempo Afastado Porque eu também Parece que eu peguei Um pouco Da doença Dessa maldita doença Eu fiquei Uma semana mal Comecei mal E E não podia Falar mais nada Eu queria descansar Eu queria Repousar Eu também fiquei Com outros assuntos Outras questões E Graças a Deus Consegui me recuperar Consegui Estar aqui falando Com vocês E eu estou Agora De volta ativo Só esperando A minha quarentena Aí Ser relaxada Ser eliminada Para poder já começar A voltar atrás Buscar trabalhos Ver novos trabalhos E assim vai Né E voltar aqui Lançar conteúdo Em breve Já vai ser entrevistas Que eu estou devendo lançar E além É claro De cumprir As minhas palavras Com outros colegas Que eu faço questão E agora Que eu já estou De volta ativa Praticamente de volta ativa E pronto para mais Outras Pronto para tudo Para o que deve Mas é isso Né Mais uma vez Quero Aqui deixar aqui registrado Meus agradecimentos Pelos carinhos Pelas forças Pelas palavras De luz Agora Agora nesse certo momento Quero mandar Minhas energias Para a Yara Risa Outra dubladora Que está Na situação difícil E nós devemos Dar nosso apoio E devemos apoiar Todos os dubladores Sem exceção Todos Deste mercado Importante Que na qual Eu faço parte Eu como tradutor Especializado De dublagem Eu faço questão De dar meu apoio Minhas energias Passar todas as forças As forças Que eu recebi As luzes A todos Que precisam Que neste momento Nós precisamos De faróis Nós precisamos Ter fé E as coisas Vão melhorar As coisas Vão se acertar Já está Se acertando Só basta Nós fazermos Nossa parte E se cuidar Muito bem Então é isso Um forte abraço E até a próxima